Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais o vídeo no canal. Gente, hoje é quinta-feira, tô com as crianças, ó. Javi, o Dioguinho. A gente tá com virose, né? Eu tô com virose, o Diego também tá. Só que o Diego, eu tô com muita dor assim na barriga, sabe? E a gente acha que é por causa da água, sabe? Então a gente foi lá, buscou água, porque a gente tava tomando água do poço. Então a gente acha que é por causa da água. E a gente pegou água nova, sabe? E também tô tomando remédio, né? E fiz um soro também, caseiro também, né? E tô tomando, gente. Aí vou dar uma limpada na casa, vou vlogar pra vocês um pouco. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? E é sobre. Fala oi. Oi, mamãe. Fala oi, gente. Oi. Olha aqui. Cadê o mano? Ó, gente, o Ravi tá no carrinho. O Dioguinho tá aqui dando uma brincadinha com ele. O que que foi? O olho? O que que tem o olho? Hum? Ai, mamãe, o mano. O mano? E essa meia aí, esse pé? Uma meia só. Eu abri o pé. É. Aí eu vou deixar o Ravizinho aqui no carrinho, né, filho? Fala oi. Oi, gente. Fia, tô babando bastante. Tchau, tchau. Tem o sofá e esse neném que é colo, tá solando, tá solando, não é? Gente, já limpa o sofá com a agulha pra vocês, né? Aqui, vou fazer um bolo pra gente agora, depois eu continuo, ou amanhã eu continuo a limpeza, né? Deixa eu subir. É o Diogo. É o Diogo? É a mamãe. É a mamãe. Vou usar duas cenouras, fermento, filho, solta, não pode. Maior, faz oinho. É, fermento, óleo, uma colher de fermento, duas cenouras, meia xícara de 250 ml de óleo, duas xícaras de 250 ml de farinha de trigo, meia xícara de açúcar e dois ovos, gente. Mostra pro pessoal, ó. Ó, gente, ficou assim. Uma foto. Uma foto, ele fala que é foto. Vamos botar no forno, então? Vamos botar. Então fala tchau pro pessoal. Tchau, tchau. Ficou pronto, só que o bolo ficou, ó, meio batumado, sabe? Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal, fala. Bom dia, xícara. E esse neném tá aqui, gente. Ó, outro dia por aqui. Ai, eu tenho que trocar a fralda do Javi, né, filho? Acordou agora. Mano? Fala oi, mano. Oi, mano. Bom dia. Obrigada, mano. Amando. Mirada. Obrigada, mano. Obrigada, mano. Fala, te amo, mano. Obrigada, mano. Já deu um beijo no mano? Obrigada, mano. Dá um beijo no mano. Hum. Obrigada, mano. Obrigada, mano. Obrigada, mano. Se inscreva no canal. 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 Me deixa andar, mamãe. Me deixa andar, mamãe. Eu quero andar. Me deixa andar, mamãe. Gente, terminei de limpar tudo, as coisas, tudo, tava cheio de coisa pra limpar. Eu quero andar, mamãe. Eu quero andar. Ai, minha mãe cresceu. O Rabzinho ficou quietinho. Joginho também. Mamãe. oi que que tu quer aí agora já tá tarde né já na parte da tarde a vida tirou um soninho vou dar uma mais uma mais pra ele né que tava no carrinho agora vou mostrar para vocês como que ficou as coisas arrumei tudo arrumei banheiro limpei só do banheiro tá limpo já é meu deus é maravilhoso né filho obrigado vai ficar limpa para o final de semana né né filho ó sofazinho limpei ontem né que eu mostrei para vocês só que o joguinho agora tá fazendo a bagunça dele mas tá limpo sabe banheiro né limpei já as banheiras das crianças lá já lavei piniquinho e não lavei tudo sabe aí eu arrumei aqui também vai ter umas coisas que eu vou tirar daqui né essas estão aqui no outro lado mas ficou tudo bem limpinho e é sobre vizinho tava aqui né dormindo mas também tá tudo certinho por aqui eu troquei o lençol ontem tá ontem à noite eu troquei esse lençol coloquei né aí eu tô esperando eu botei em lençol na máquina aí esperar secar o lençol eu coloco aqui porque aqui a gente tá sem lençol aqui nesse lado pra lavar criança também tudo certinho ó dobrei tinha bastante roupa aqui dobrei tudo guardei e deu certo não mexe ó gente tudo limpinho ó casa toda limpinha graças a deus a única coisa que tem que limpar agora é a garagem mas não sei se eu vou limpar hoje né que daí já fiz bastante coisa agora já é quase 5 horas da tarde já dei café para o Diogo tá ali aqui o cafezinho dele molhei essas plantinhas ó porque eu tô molhando a cada duas semanas sabe duas três semanas tô molhando né porque são suculentas né não pode molhar demais mas elas estão bem bonitas cuidando aí tem loucinha ali que tá quase sequinha já o fogão gente passei um negócio de brilho só que agora eu usei ele agora eu usei ele agora tarde né mas eu passei aquele óleo de peroba e fica bem brilhoso muito bom ó botei a cortina na sala também sofá tacinho só que o Dioguinho trouxe os travesseiros para cá né e também às vezes eu uso para botar o Javi e a cortina a gente coloquei só que o Diogo tem que arrumar a parte ali em cima ali que eu não arrumei direito mas eu coloquei não sei se tá certa porque essa cortina é bem difícil de colocar mas é isso nem sei se eu mostrei para vocês olha essa plantinha aqui ó é aquela que eu peguei ali no mato né lá ali tem tem um monte dela gente um monte aí eu coloquei aqui ó tem que colocar uma agulha nela ela é linda eu amo flor assim de pendente sabe eu acho lindo 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 o Diogo colocou para mim ficou assim tá calor e tá pra chover tem que tá sempre assim agora gente então é isso finalizava com vocês tô aqui abaixada aqui com o Diogo porque vou ver se eu vou lá com o Diego né o Diego tá ali na estrebaria aí tem que dar uma mazinha para o Javi e é isso aí eu finalizava com vocês porque eu também não gosto que fica o vídeo muito longo né acaba que fica bem chato né filho né filho eu tenho que cuidar dessas crianças né mãe tem que cuidar mãe tem que dar banho papá banho papá banho papá banho né tem que dar papá banho tem que ver se você quer ir lá passear com o papai um pouquinho né papai banho papai tu vai lá ver o papai a mamãe banho papai vamos vamos lá ver o papai um pouquinho né banho papai então dá tchau pessoal para a gente ir lá ver o papai tchau tchau papai tchau gente fala tchau gente beijo manda beijo então tchau 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 tchau